Mãe abanda aqui minha cara tem um bicho me incomodando Tô vendo que ele tá comendo eu não sei ó tá escrito tá vendo aqui na minha câmera e tá abrindo a boca só não tem nada não dá pra ver que tá comendo olha lá tá comendo tô vendo igual no bico dele é um negócio laranja é na ponta do bico dele é o limão que tem lá tá vendo o cheiro de limão ali embaixo eu perdi ele cadê ele tá aqui ele tá indo pro lado deixa eu só ir pra cá pra conseguir filmar o que que ele tá comendo pulou pra lá pulou pra lá peraí eu tenho que apoiar esse aqui aqui caralho tô comendo um negócio de laranja eu vi ele comendo a borracha não não vou laranja limão laranja ah não vou ficar quieto tô filmando ó v ó ó Obrigado. Obrigado.